Alô? Oi, e aí? Eu preciso de ajuda, pode vir aqui? Ah, eu não posso, eu tô comprando roupa. Vai rápido, vem logo pra cá! Ah, eu não tô achando. Mas como assim não tá achando? Eu não tô achando, só tem sopa! O que quer dizer que só tem sopa? Quer dizer que só tem sopa! Então sai logo desse corredor de sopa! Tá bom, não grita comigo! Tem mais sopa. Como assim tem mais sopa? Apenas tem mais sopa! Vamo pro próximo corredor! Corredor, até a sopa! Onde é que você tá? Que tá lindo! Olha só pra cá. Né! Tchau! Pai, tchau! Pai, tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL